Conta, filho, o que é o Tortelli? Mais lindo. Temos um risado com uma moanga. Ai, que delícia! Você gostou, filho, do Tortelli? Gostou. Ai, o que delícia. Aqui eu sou... Achei... Achei não, não diga. Achei não, não diga. o que que tu acha? j j um j é verdade, um j filho um j de que? de jojo isso mesmo o que é isso? o que é isso? o j o j o j? você quer comer o j? quer então come comer o j quer uma coletinha? uma boletinha uma boletinha quer a boletinha?